Beleza, e aí? Estão de boa? Vou trazer uma live aqui de Clash of Clans pra vocês Eu tô gravando Homem do laboratório, tudo full, ó Você volta as tropas Defenda, quieta, Osama! Vamos mandar uns manquetar Homem a CC, caso do controle Quieta! Vamos mandar aquele pro nível 12, hein, pessoal Aqui ao vivo, ó Só o sol que envelheceu o seu, cara Beleza, vocês estão de boa? O sol envelheceu o meu rosto? Não, só o engenheiro Isso, eu vou pintar aqui, ó A tinta Aqui o chão? Aí sim, velho Oi, tia Cara de 40 anos, minha mãe de tia Faz a idade dela Oi, tia Oi, vinho O Michel tem mais de 30 anos Eu falei, mais de 30 anos Lógico que ele tem Tem 40 e pouco Duas estrelas e... Cabou! Duas estrelas, acho que eu ganhei, hein, galera? Ganhei, bruxa e trunda Ofrecimento pau de nego É grosso, mas tem mulher que gosta E foguetinho pro nível máximo Tô com 9 defesa full, galera Vamos treinar, gigante Paraná Paraná Deixa eu colocar logo aqui, hein, gurizada A boca de terra Ah, pô, mina de olho Daqui um minuto Tá fazendo um ataque pra vocês ao vivo Cês entenderam? Deixa eu mostrar um... É, conta com o YouTube Deixa eu mostrar um repente um ataque meu aqui Tô até filmando aqui minha cara E aí, bebê Vai chupar ou vai lamber? Vai dar o cu, vai se fuder Vai colocar em velocidade 4, hein Pra vocês verem rapidão Olha o meu farm Quieto, Zama Dá um pau 87, galera Mãe, mas cachorro quer, tá, mãe? Vou chegar sábado quando não puder Vou lavar a roupa no sábado Vou lavar no domingo, né, hein? Acho que eu vou em busca de mais uma vitória, hein? Hum... Vê que é PT Eu sei pegar o painel Osama Vamos lá, bebê dragão nível 12 Quieto, Zama Vamos nesse cachorro parar O que é isso? Mas eu tenho vídeo Ô, manacu O que é isso? Ele vai conseguir dar sintoma Ô, Zama Eu vou te moer Não, não vou te moer Vamos ver Quieto, Zama lá já passou no palco, olha o Alexandre que isso é seu lembro dela vixe agora eu morava lá no Panorâmia lá na estrada da velha que loirão pra fora oh não foi sua mãe não, só foi seu, jogava bola com ele a irmã Hum, agora acabou, galera 66 e vai pra Zip Tem 3 defesas, bota Não vai matar ali, acabou Só fazer mais um ataque e vou estar encerrando o vídeo Aqui, ataque, 3 ataques ao vivo pra vocês Seus loucos da cabeça Briga Queda Quase morreu Que ele não encheu os litros de casa Os litros de cerveja Cerveja não, de Os litros de água Vamos lá, hein, velho, do Felipe Tupo O peixe criatura O peixe criatura Estrela, o peixe negro e o carnetinho Fala O peixe, seu louco O que está aparecendo? Não é nada O que está aparecendo? O que está aparecendo? O que está aparecendo? Ai é até ali que é like Ai que eu quero dar não sei Mais de pra daí que é lás Ai que eu dá não sei Lá é o que o lácão É o que eu quero dar não sei É o que eu quero dar não sei